Notícias das melhores bandas de fomfarras do Brasil e do mundo você só encontra aqui no Fomfarras Notícias. Siga nossas redes sociais, inscreva-se no nosso canal e acompanhe tudo o que rola no mundo de bandas e fomfarras. Siga nossas redes sociais. 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 Tchau, tchau. . 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai.